As vendas do comércio varejista no país fecharam o ano passado com alta de 4,3%. Os números divulgados hoje pelo IBGE mostram que o volume de vendas em dezembro de 2013 caiu 0,2% na comparação com o mês anterior. Segundo o IBGE, é o primeiro resultado negativo após nove meses consecutivos de expansão no volume de vendas. Na comparação dezembro de 2013 e dezembro de 2012, das oito atividades pesquisadas do varejo, apenas o segmento de móveis e eletrodomésticos registrou queda de 0,9%.